Bom gente, é isso aí, tá voltando esse 15 minutos sobre a esquizofrenia, sobre múltiplas personalidades, inclusive saí da frente que estreou o meu blog aqui no portal da MTV, tá louco? O que que é isso? Oi? Você tá maluco? Oi gente, eu tenho cabelo azul e agora estamos de... Oi? O que que tá acontecendo? Rapaz! Opa aí, tá voltando aí 15 minutos, não é 15 minutos? Tá voltando aí? Quem que é você? Quem é você? Eu sou o Marcelo Adnê e você, que legal, o e-mail aqui do André esquizofrenia, não mentira, o e-mail agora é o negócio seguinte, Já que o programa é sobre esquizofrenia e freneticidade, vamos atender a 3 e-mails ao mesmo tempo, perceba. Rapaz, hein? O e-mail da Marília de São Paulo, que não é de Marília, ela é de São Paulo, mas se chama Marília, do Ricardo de Petrópolis e do Ariel Bueno de Criciúma, Santa Catarina. A Marília quer ouvir o Zé Wilker cantando alguma coisa, o Ricardo quer ouvir um funk e o Ariel pede pra gente fazer uma música falando de repetência na escola. Então, é um funk sobre repetência na escola, na voz do Zé Wilker, que ficaria mais ou menos assim. Do, 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 do... Ai meu Deus do céu, quanta incompetência! Acho que por isso que rolou a competência. Minha vida não tem mais, não tem mais alegria. Porque eu repeti, repeti em biologia. É minha professora, é foi muito enfática. Se não sabe quanto é 2 mais 2, vai reprovar em matemática. Mais uma vez, repeti em português. Quero ouvir mais uma vez, repeti em português. Em tudo eu tiro, nota pequena. Menos no cinema. Eu tiro 10 ou 9.9, mas não é suficiente porque nada me comove a repetência. É isso aí galera, vamos terminando por aqui esse programa sobre a esquizofrenia. Né, essa coisa como a mente do ser humano é poderosa. Como a gente pode inventar uma realidade na nossa cabeça. Né não, Quiabo? É, esse é o Quiabo, só o Quiabo mesmo. É isso aí galera, a gente vai ficando por aqui. O 15 minutos vai embora, mas volta já já em outro dia qualquer. Um beijo pra vocês, até mais. E aí moleque, o que a gente vai fazer agora? Não, pelo amor de Deus, não fala isso não.